Caritas realiza a campanha Emergência Manaus. O objetivo é levar alimentação para acompanhantes de pacientes internados e para pessoas em situação de rua nas proximidades dos hospitais. O Amazonas é um dos estados brasileiros com maior índice de pessoas infectadas pelo coronavírus. O estado já está na segunda onda e especialistas esperam por terceira onda com a abertura dos estabelecimentos. Durante este período, grupos ligados à igreja têm ajudado famílias e pessoas que estão lidando com a doença. A Caritas Arquidiocesana está promovendo a campanha Emergência Manaus. São 580 refeições entregues de segunda a sábado em 10 unidades hospitalares do estado do Amazonas. Aqui, em frente ao Hospital Delfina Aziz, referência da Covid-19, a Caritas Arquidiocesana de Manaus também se faz presente. Nós estamos aqui na frente do Hospital Delfina Aziz com a ação da Caritas Arquidiocesana de Manaus que têm oferecido refeições quentes para as pessoas que se encontram aqui acompanhando os seus familiares. Nós tivemos um pico muito grande aqui na cidade de Manaus do coronavírus. E muita gente veio para ser internada nos hospitais de Manaus. Então, a solidariedade de muitas pessoas trazendo lanche, sopa, refeição. A Caritas também coloca à disposição um serviço que, a partir da parceria com a Fundação Banco do Brasil, a BMS Refeições, que garante uma comida de qualidade, não uma comida de qualidade, com acompanhamento nutricional. Eu acho muito bom. Tenho que agradecer todos os dias que ainda tem gente desse jeito, que conforta as pessoas. Isso aqui, ó, não pode ser nada para ninguém, mas para a pessoa que recebe é muito bom. A Caritas Arquidiocesana de Manaus deve realizar o trabalho durante três meses. Rafaela Moura, para a Rede Vida de Televisão.